Uma coisa que a mim me faz de uma grande confusão, enquanto sociedade, esta maluquice dá força toda a inventar e aprimorar a inteligência artificial e arranjar, isto parece uma coisa pouco inteligente, nós estarmos a arranjar coisas para nos substituírem a nós. Não sei, é mais rápido, o meu musiquete demora mais tempo, mas tens pessoas a trabalhar. Estes são coisas de risco, uma operação, ainda é como a outra, coisas básicas, para que é que a gente vai nos matar a nós, para quê, depois o que é que vamos fazer, nós somos cada vez mais, mas cada vez estamos a extinguir mais postos de trabalho para nós. Eu tenho um bocado dificuldade em atingir isto, percebes?